Aqui estamos nós, no hotel Sofitel, Lisboa, Liberdade, porque fica na Avenida Liberdade. Vamos já ver ali na janela a vista que temos. Uma cama gigante. A vista é bonita. A moldura à volta da televisão. A vista que falava para a Avenida Liberdade, em Lisboa. Com as cores de outono. O quarto é muito grande. E vocês perguntam. E onde fica a casa de bem? Aqui, atrás destas portas. Os produtos. E mais. E mais. E a touca. Um cartão de banho, que adoro nos hotéis usar. No início do quarto, com cortesia do hotel, tem o chá e café. A máquina para ferver a água. E a máquina para tirarem café. Tem café descafeinado, aliás. E tem café normal. E depois, o armário. Onde tem, por exemplo, uma balança. O chinelo. E material para escovarem os sapatos, etc. E também, claro, o cofre. E é assim. E então, vamos lá. E aí. E aí. E aí.